E aí pessoal, aqui é o Luciano. Foi uma vez que eu fiz um vídeo e o pessoal não entendeu muito bem o vídeo que eu fiz porque eu expliquei de uma maneira diferente, um cachorro latindo aqui ó, maravilhoso, Thor. O que eu quis explicar foi isso aqui ó pessoal, tá vendo ó, eu tive muita dificuldade, trabalho com Jesus já faz 28 anos. Tinha muita dificuldade pra cortar esse pedacinho aqui ó, entendeu? Tá vendo ó, essa bordinha da Sam? Ficou um malinho ó, já alinhei, cortei com o estilete ó, tá vendo? Como que vai entrar o estilete aqui em cima? Difícil, tá vendo gente quebrando, rasgando, ó, pegou a linha, armando, joga por cima, Já é. Já é. Espero que sirva pra alguém aí Da outra vez o cara me zoou, né? No outro vídeo Que eu cortei na placa Eu não mostrei a situação que precisava Eu cortei na placa O cara falou assim Corta a pipa, pegando Bobão Ficou até pipa Cortar o outro ali Já vou fazer o vídeo que é um pouquinho mais comprido Não tem nada de novidade não Se quiser fechar o vídeo, já pode fechar Vou cortar o outro aqui pra ficar Gravado Só ver como que é fácil Quebrou Cortado já E aí, ó Não tem nada de novo O cara de novo O que é isso? O que é isso?